E tem a ver com a fila da escola do Eduardo Paz. Um ótimo produto que o SBT tá fazendo, né? Esses documentários. Até porque eles têm muito acervo dessas pessoas. Então é interessante você assistir esses vídeos de anos e anos atrás. Que é engraçado, né? A gente não assistiu muitas das vezes essas imagens. Mas a gente tem uma memória assim tão legal, né? Um sentimento positivo. Tudo que vem do SBT é legal, né? A gente é raro ouvir uma coisa do SBT que a gente não gosta, né? Até coisas antigas. A gente assiste e parece que a gente já tinha visto, né? É uma sensação estranha, né? Que o SBT... É estranhamente bom. Mudando aqui pra não ficar um pouco estranho. Tá estranho isso aqui. Eu tô falando estranho, mas vocês não entenderam o que eu tô falando. Não tô entendendo? Porque vocês são inteligentes. Todo mundo que tá aqui é inteligente. Enfim. Traz essa sensação gostosa, né? De nostalgia e coisa afetiva. Enfim. Tem mais exposição no horário eleitoral. Aí mostra as coisas que fez e tal. Mais recursos também. Ele tá investindo além da exposição no horário eleitoral. Ele tá investindo...